A gente vai fechar agora com mais uma reportagem. Minas Gerais é um dos destinos mais procurados por turistas no último ano, segundo os dados divulgados pelo IBGE. No comparativo com 2022, o número de visitantes aumentou quase 9%. É a maior alta registrada no país. Encantada com a beleza de um dos maiores museus a céu aberto do mundo, já é a segunda vez que a paulista Fernanda visita Iotim, que fica em Brumadinho na região metropolitana de Belo Horizonte. Parcas, galerias, é tudo maravilhoso aqui. Segundo o levantamento do IBGE, o turismo em Minas Gerais cresceu 17% em maio, se comparado ao mesmo período do ano passado, ficando quase 9% acima da média nacional. Os dados foram divulgados essa semana e a diversidade é o que atrai os visitantes ao Estado. As pessoas buscam muito experiência. Em Minas Gerais nós temos uma paisagem cultural exuberante, nós temos uma cozinha mineira que é muito atrativa, já visto o nosso queijo candidato a patrimônio do mundo. Segundo o Observatório do Turismo de Minas Gerais, as cidades históricas como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei e outros cenários de natureza exuberante, como Capitólio e Monte Verde, são os destinos mais procurados. Mas a capital mineira não fica de fora do circuito, que inclui o conjunto moderno da Pampulha, praças e parques. Depois de passear por cidades históricas, essa família de Brasília finaliza a viagem de oito dias em Minas Gerais, em Inhotim, e pretende voltar. A gente tá adorando. O passeio histórico foi muito rico em cultura, foi um banho de história. E aqui no Inhotim é o contraste, né? Boa noite.